Bom dia, falando mais um pouco de economia, além da questão dos aumentos dos medicamentos que geralmente penam e sobrecargam em cima do consumidor. Está a Semana Santa chegando, muitas pessoas se preparando para a questão da ceia, da questão do almoço da Semana Santa, da Páscoa. Nós vamos ver uma matéria sobre a questão da incidência dos impostos nos produtos da Semana Santa. Chega-se a atingir o patamar do vinho, por exemplo, de 54%, do bacalhau de quase 50%. Caracteriza-se então a alta carga tributária nos produtos do Brasil, principalmente os produtos da Semana Santa. E isso foi uma pesquisa do Instituto Blas de Lejamento Tributário, o IBNT, que pesquisou esse tipo de incidência tributária. Vamos assistir essa matéria sobre a incidência tributária dos impostos nos produtos da Semana Santa. Os produtos mais consumidos durante a Semana Santa estão inflacionados. Os impostos embutidos nos preços chegam a representar mais da metade do valor final da mercadoria. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, aponta cerca de 40% de tributos no preço dos ovos de Páscoa, que chegam a custar mais de R$ 180,00 o quilo. Nos bombons em caixa, os impostos pesam 37%, e no caso das barras de chocolate, 38%. Quem precisa levar mais de um ovo de chocolate para casa, já multiplica os valores. Estou procurando um bem mais em conta, estou achando bem caro. Os que estão com o preço mais embaixo, nem é o ovo da Páscoa, são esses mais personalizados, pequenininhos. Pesar mais no bolso? Vai pesar, com certeza. E lá em casa são três. A combinação vinho e bacalhau exige pechincha do consumidor, porque em média 55% do valor cobrado pela bebida derivada da uva são impostos. E no bacalhau, os tributos chegam a 45%. O professor Cid escolheu atentamente sua bandeja com bacalhau e percebeu a alta nos preços, mas não deixou de comprar. É um aumento até razoável, porque quando chega essa época que esses produtos são mais visados, a carga tributária aumenta e eles ficam cada vez mais caros. Aí a gente tem que dar uma equilibrada, procurar uma coisa mais acessível, mas a gente também não pode deixar de experimentar, um pouco o bacalhau da Semana Santa. Esse economista explica que a carga tributária brasileira é inferior à cobrada em diversos países desenvolvidos, mas incide com mais força em bens de consumo, incluindo os alimentos. Mesmo sem grandes alterações em relação ao ano passado, os percentuais de impostos encarecem os produtos típicos da Páscoa e reduzem as vendas. O grande problema nosso é que a maior parte da carga tributária incide sobre o consumo e não sobre a renda e a propriedade. E o fato dela incidir sobre o consumo torna o sistema tributário brasileiro extremamente injusto. Por quê? Porque é um imposto regressivo. Quem ganha menos paga proporcionalmente mais do que quem ganha uma renda mais elevada. Esses impostos são repassados ao consumidor no preço praticado na ponta lá. Quando você compra o produto, você está pagando imposto. Significa dizer, por exemplo, que o nosso bacalhau poderia estar 55% mais barato, que o nosso peixe poderia estar 38% mais barato. Pois é, caracteriza então que precisa ser feita uma reforma tributária neste país. nossa carga tributária chega a quase 36% do nosso produto interno bruto, PIB. E isso é uma das maiores cargas elevadas em todos os países do mundo. Por isso que tramita hoje, no Congresso Nacional, a nova reforma tributária. Uma reforma que, como diz o economista, ela vai ter que sair mais do consumo e incidir mais sobre a renda, sobre o patrimônio, para que o produto da cesta básica, produtos, por exemplo, da Semana Santa, não incidam mais essa quantidade de imposto que nós vimos na matéria. Ou seja, o que precisa ser feito? Precisa ser uma reforma tributária tributando mais a renda e mais o patrimônio. Existe na nossa Constituição imposto de grandes fortunas que nunca foi regulamentado. Ou seja, a nossa carga tributária é injusta e ela, como diz o economista, e ela é regressiva. Ou seja, paga mais esse imposto quem ganha menos. E isso precisa ser refeito ao mesmo tempo. Aproveitando a questão, a Semana Santa não cabe ao consumidor buscar alternativas. Por exemplo, se tem um ovo de páscoa que ele está um pouco meio cheio e está, não cabe dentro do seu orçamento, procure fazer o ovo caseiro, procure buscar alternativa de ovo caseiro. O bacalhau, às vezes, está naquele preço, procure outras alternativas, como a sardinha, como outro peixe, e substitui aí o almoço da ceia, a ceia e o almoço da Semana Santa, para que você não se estrangule, não passe do seu orçamento doméstico. Essas nossas recomendações para que você se encaixe. E com relação à questão da reforma tributária, ela é urgente e precisa ser feita. Aproveitar esta onda de reforma no Congresso, já que está tramitando a reforma da Previdência, que entra em pauta também a reforma tributária, para que haja uma melhor distribuição dos impostos nos produtos, que não penalize mais o consumidor brasileiro do que nós vamos passando. Porque a carga tributária de produtos, como o vinho, por exemplo, de 55%, e como o bacalhau, de quase 50%, só no Brasil mesmo. Até a próxima quarta-feira, com mais um programa de economia aqui na nossa TV Assembleia. Bom dia!